Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite a Pai do Seu Jesus, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo e minha família 100%, glória a Deus, só agradecer a Deus. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês aí, que está só eu em casa, aí como eu estava precisando de mais conteúdo, umas dicasinhas, como fazer o macarrão parafuso, do meu jeito. Já está cozido aqui uma porção e dá, né, eu faço sempre a mais, eu estou fazendo é para mim só, mas eu acredito que vai sobrar ainda. Então, o que é que eu vou colocar nesse macarrão? Aqui, cenoura raladinha, cenoura, tomate, cebolinha, pimentão e repolho. Gente, eu sou uma vez. E vou estar fritando ali agora, dourando, um pedaço de calabresa e um pedaço de bacon. Bora então, né? Aqui tem a frigideira com um pouquinho de óleo, um pouquinho mesmo, que vai sair, né, daqui, desse, do bacon. Então, eu vou dar uma fritadinha ali. E depois, eu vou colocar na travessa, colocar maionese e vai ficar aquela salada de macarrão parafuso, ó, maravilhoso. Aí, meu povo, estou fazendo uma fritadinha ali na calabresa e para complementar, peguei uma cebola bem pequenininha, bati lá, está dando uma fritadinha aqui. A gente coloca o que tem em casa, né? Eu tenho milho verde também, mas hoje eu não vou colocar milho verde, não. Pode colocar azeitona, palmito, enfim, né, a gente brinca, né, na culinária a gente brinca com os ingredientes e a comida fica maravilhosa. E aí, meu povo, vou misturar, vou jogar tudo nessa travessa aqui, né, vou estar usando maionese, ketchup. E misturar essas delícias aqui, gente. Promete, viu? Vai ficar assim, maravilhoso. Eu sei que vai. E é uma boa opção para uma salada no Natal também. Você pode colocar alface, rúcula, qualquer coisa que você quiser, né, que igual eu falei, a gente pode brincar aí na culinária e ir criando. É maravilhoso, eu amo. Aí, meu povo, salada finalizada. Olha que delícia, que suculência. Nossa, gente, eu já provei. Nossa, isso aqui é digno, né, assim, de uma data, assim, comemorativa para a gente fazer. Tão simples e gostoso, igual eu falei, a gente pode colocar o que a gente quiser. Pode colocar presunto, mussarela, né, milho verde, azeitonas, maçã, enfim, né, fica a critério, né, da pessoa. Então, bora para essa delícia aqui. Vou pegar um pouco aqui. Olha só, gente. Gente, eu quero só isso, não quero mais nada. Olha, gente, olha isso que maravilha. Nossa, olha. Eu super recomendo, viu? E a gente sempre tem, né, em casa. Então, gente, esse aí é o vídeo de hoje, compartilhando com vocês meu macarrãozinho de parafuso. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Mais tarde, voltarei com a mensagem da palavra do Senhor. Tchau. Suco de acerola finalizado. Já está peneirado. Para acompanhar, gente, aquela salada delícia de macarrão. Acerola, gente, eu tinha quase um litro de acerola lá da casa da minha mãe. Aí, eu bati o suco, peneirei, né, para estar acompanhando com aquela delícia do macarrão. Que delícia! Olá, meu povo. Estou eu aqui para poder concluir, né? Terminar o vídeo da salada do macarrão que eu compartilhei com vocês aí. E hoje eu vou compartilhar a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colhetas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanime, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado os sofrimentos com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometeram alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, olhe. Se alguém está contente, cante índios de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com pé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Lá agora, no verso 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre disso. Quem fizer o pecador voltar do mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Só até aqui somente. Glória a Deus. Que a gente venha agradecer a Deus pela palavra dEle, que se alimenta espiritual maravilhoso, do qual nós nos alimentamos. Então, é maravilhosa a palavra de Deus aqui pedindo. Deus pedindo para que a gente tenha paciência nas tribulações, no sofrimento. Para que a gente tenha paciência e a gente não venha a murmurar, como muitas pessoas falam. Por que o ímpio prospera e aquele que está lhe servindo a Deus, muitas das vezes ele sofre. Enfim, gente, não vamos murmurar, não. Há um tempo determinado, debaixo das nuvens, assim, por Deus, é determinado por ele. É no tempo certo. Tudo que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Aqui também que a palavra dEle fala, Ele nos dá carga, conforme Ele sabe que nós vamos aguentar, que nós vamos suportar. Aqui também fala assim, que quando a gente for falar alguma coisa para uma pessoa, e a pessoa fala, mas é verdade, você jura que isso é verdade? Então, não é para a gente jurar nem pelos céus, nem por Deus, nem por ninguém. Se a gente está ali conversando com a pessoa, a gente fala sim, se for sim, e não, se for não. E não, ah, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Não, não é para fazer sim. Porque aqui fala assim, é, diga sua mente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. A palavra de Deus é sim, sim, ou então não e não. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Então, a gente está orando sim, principalmente para aqueles que nos ferem, para aqueles que nos maltratam, para aqueles que caluniam a respeito de nós, para aqueles que falam mal de nós, para aqueles que a gente trata com tanto amor, humildade, carinho, mas por trás estão ferrando com a nossa vida. Me desculpe a palavra certa, mas falando mal de nós, causando desavença, causando intrigas. Enfim, é triste, gente, mas o mundo está assim. Então, não é para a gente mal dizer a essas pessoas, que Deus me crita misericórdia nele, dá a nós um coração manso, humilde, aquebrantado, capaz de entregar, assim, essas coisas, nas mãos do Criador, nas mãos dele, que ele pode todas as coisas, que ele nos dê o entendimento, sabedoria para viver assim, né, conforme as coisas estão acontecendo. Que a palavra dele fala, que as ovelhas dele estão tudo aqui misturadas com os vod, mas que ele virá para separar ovelhas para um lado e bode para o outro lado. Ele veio para separar o milho do joio, joio para um lado e o milho para o outro lado. E assim por diante, ele vai separar os que é dele e os outros ali, é eles que Deus, nós não podemos julgar. Nós temos que orar por essas pessoas, por nós também, né, assim, não estou querendo dizer sim, que eu não preciso de oração, todos nós precisamos sim, de entregar a nossa vida, o nosso pensamento, no altar de Deus, a nossa família, todos nós que nós possamos entregar no altar de Deus e pedir para que ele se capacite a cada dia mais, nos dando nocidão, humildade, amor no coração nosso, né, que a gente venha a ser libertado da frieza, da indiferença, da arrogância, do ódio, da mágoa, que a gente venha a ser a palavra de Deus pede para a gente comer mais mel, para a gente ter doçura no falar e a palavra de Deus também pede para a gente ser tardio para falar, mas assim, para falar, que a gente demore a falar, né, que a gente não sai falando assim de qualquer jeito, mas que a gente seja assim mais, mais atencioso para ouvir, reto, ouvindo e pensar antes do que vai falar, né, e às vezes a gente fala assim, a gente perde o controle, enfim, Deus não quer que a gente seja descontrolado, que ele nos dê o domínio próprio, que ele nos dê sabedoria, amor, inteligência, jeito para poder ir passando, né, assim, para ir vivendo, porque a vida é assim. E logo aqui embaixo, no capítulo 5 de Tiago, no verso 19, diz assim, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro quiser voltar para o bom caminho, lembre disso, quem quiser um pecador voltar do mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Olha que maravilha quando a gente fala de Jesus para uma pessoa que está se perdendo, a gente pede a Deus, assim, eu me use, me capacite na obra santa do Senhor, a gente vai naquela pessoa e, né, e para honra e glória do nome do Senhor, a gente consegue trazer aquela pessoa desviada, aquela pessoa que não queria saber de Deus, a gente consegue trazer essa pessoa para os caminhos de Deus. Olha que maravilha, Deus vai, assim, lembre disso, quem fizer um pecador voltar do mau caminho, salvará da morte o pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, como que eu tenho prazer de estar falando de Jesus para as pessoas, que pecadores nós somos, todos somos, vai ter o pecador buscando a perdição e o pecador buscando a salvação. Eu quero falar de Jesus sempre, principalmente para os meus, para aqueles que estão na minha família, para aqueles que estão chegando na minha família. Então, que Deus esteja nos capacitando a cada dia mais, que nós possamos estar semelhando a verdadeira palavra dEle, para esse mundão de meu Deus aí, para Ele sempre, para honra e glória do santo nome dEle, para que cresça sempre Ele e diminua nós. Então, essa é a mensagem que Deus me deu para compartilhar com você do outro lado aí. Eu espero que possa falar o seu coração e que vidas venham ser transformadas através da palavra do Senhor. E mais uma vez, um beijo no coração de cada um, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like para mim, gente, para fortalecer o meu cantinho aí, viu? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!